Olá pessoal, esse dia de hoje eu quero ensinar vocês a fazer pudim de leite Para isso vão precisar de 3 gemas, 3 ovos inteiros, 2 caixas de leite condensado, a mesma medida de leite Então, t 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.